Tô daqui de agora, que tu só vai pensar, movei na cabeça e saco de churro Maraça que é uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver mexer com tudo, maraça que é uma loucura Maraça que é uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi E pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 se chamar